Você já ouviu falar da Kaisaren Zessi? Bem, se não ouviu sobre ela, esse ano ainda a Netflix lançou um remake chamado A Imperatriz, da série que passou nos anos 80 aqui no Brasil. Apesar de seu nome ser Elisabeth, foi muito conhecida como seu apelido Zessi. Ela foi imperatriz com sorte da Áustria, casada com Franz Josef no século XIX. Zessi se preocupava obsessivamente com a sua aparência. Foi famosa por sua beleza e seus cabelos que iam até seus pés. Infelizmente, ela teve uma vida e um desfecho muito trágico. A Imperatriz foi assassinada aos 60 anos com um golpe no coração por um tipo de estilete. Hoje em dia é possível visitar a sua residência de verão chamada Schönbrunn Schloss em Viena, na Áustria, e conhecer mais da sua história.